Ah, olha só o peixe de unicórnio aqui a nascer, ah! E foi só bater punhetas e comer chocolate. Não vale a pena, por isso vocês irem gastar dinheiro lá no livro de outro... E passou este domingo o dia da mãe, o dia da pessoa que desgraçou a sua pachacha por nós. Ah, mas a minha mãe fez cesariana! Pronto, em alguns casos ficou apenas uma cicatriz que mais parece a fronteira entre as duas Coreias. Da fronteira para cima está tudo um bocado podre, da fronteira para baixo a demanda para uma cirurgia estética já começa a ser grande. As nossas mães sempre foram pródigas a inventar desculpas ou histórias para nos convencerem a agir de determinada forma. Elas passaram grande parte da nossa infância a mentir-nos e mesmo assim nós gostamos muito delas. Talvez isso ajude a explicar porque é que nós votamos três vezes no cavaque e duas no Sócrates. Uma das primeiras mentiras que eu me lembro da minha mãe me contar foi que se a Ana comesse a sopa toda até o fim vinha um homem e levava-me num saco. Ora, perante o cenário de Ana comer a sopa a minha mãe tinha várias hipóteses. Ela podia aliciar-me com brinquedos, com passeios ou com guloseimas, ela podia também comer a sopa para dar o exemplo e para ela ficar a achar que aquilo era uma mistela nojenta que só servia de ração para crianças, ou podia ainda fazer uma sopa realmente saborosa. Mas não. Em vez de todas as hipóteses que ela tinha, ela preferiu ameaçar-me e dizer que se a Ana comesse a sopa até o fim vinha um homem qualquer e raptava-me dentro de um saco. Mas tantas perguntas. Para já, quem é o gajo cuja profissão é ser raptor de crianças que especificamente não comem sopa. E depois, quer dizer, a minha mãe conhece um raptor e não o denuncia à polícia. Bem, agora que eu penso nisso, sempre que eu fazia alguma birra a pedir alguma coisa, ela dizia que se a Ana parasse que chamava à polícia. Portanto, se calhar, eles estão todos feitos uns com os outros. E depois, como é que esta atividade económica funciona? Então o gajo leva as crianças provisoriamente para um armazém cheio de sopa e elas só saem de lá quando acabarem o creme de abóbora? E que aí é apenas um raptor para o país inteiro? Um raptor para o PNG inteiro não tem mãos a medir para tantas crianças. É um raptor por distrito, é um raptor por cidade, é uma empresa que presta esse serviço. E qual é o modelo de negócio dessa empresa? Se são os pais que chamam os raptores, são eles que têm que pagar o serviço. E que aí há descontos ou promoções para famílias numerosas? Para pessoas que têm mais que um filho? Como é que funciona em caso de gêmeos? Os raptores levam a criança e quem é que fica incumbido da sopa? Há uma cantina lá no armazém? Ou eles têm que levar todos os tupperwarezinhos com a sopa da mãe e têm lá o microondas para aquecer? E se as crianças nunca chegarem a acabar a sua sopa, ficam lá abandonadas no armazém como se fossem perdidos e achados? E mais importante, porquê que a minha mãe não só vai permitir que a seja raptada, como vai ser ela a requisitar o serviço? Uma pessoa põe-se a pensar nestas coisas e a única conclusão a que chega foi que aquilo que aconteceu com a Mehdi foi que ela não quis comer a sopa. Era verão no Algarve, não havia raptores suficientes aqui na região para a quantidade de crianças que há, é uma altura onde há muita requisição de raptores, não é? Teve que ser a mãe a tratar do assunto. E tendo em conta que nunca ninguém viu nenhum raptor do saco, será que não seria mais credível começar a dizer às crianças se não comes a sopa até ao fim vou chamar a Kate McKenna. Eu não sei quanto a vocês, mas eu que começava a comer a sopa toda até ao fim, eu não arriscava-me. Outra mentira que a minha mãe me contava quando era criança, e eu não sei se vocês chegaram a ouvir esta, é que quem brinca com o fogo mija na cama. Quer dizer que existe uma relação entre brincar com o fogo e incontinência urinária, como se já não houvesse motivos suficientes para termos pena dos fricos do chapitô. Até os cozinheiros e os ferreres e os vidreiros passam o dia inteiro a brincar com o fogo, a vida inteira a brincar com o fogo. Ou há uma diferença entre a brincar com o fogo e a trabalhar com o fogo. Como é que o mija distingue se tu estás a brincar com o fogo ou a trabalhar com o fogo? O mija vai para sair e diz É moços, calma aí que ele não está a brincar com o fogo, isto é mesmo a profissão dele, vamos voltar para trás. Até os homens das cavernas que andavam a descobrir o fogo iam mejar aonde se as camas ainda não tinham sido inventadas. Por acaso é um bom tema para discutir nos Troglodicas. Pena que já foi feito e já foi gravado. Moços, já só faltam dois episódios para acabar a série. Até os incendiários, não me digam que a gente conseguia apanhá-los todos pelo cheiro a mija. Até aí a Sónia Brazão. E depois, o facto de amejar na cama não é nenhum argumento de jeito para me convencer a mim a não brincar com o fogo. É só uma criança. Não é escândalo nem vergonha nenhuma a mejar na cama. Ainda por cima não sou eu que vou limpar aquilo. A minha mãe devia dizer que a mija na cama vai brincar com o fogo. Quem é um gajo nem amejava na cama só com medo de receber um tratamento à bruxa do século XVI. Enfim, digam aí nos comentários quais foram as mentiras que os vossos pais vos contaram quando vocês eram crianças. Pode ser que no futuro eu faça um vídeo a falar sobre elas. Ainda tive para falar sobre aquela do Ah, a carne dos hambúrgueres do McDonald's é feita de minhocas. Só cá, só cá se eu tenho um problema. Essa é a verdade.